Olha só quem tá chegando, Leonardo Moura, portanto oficialmente apresentado pelo Botafogo com chuva de papel picado, fumaça, fogos de artifício. Ah, que bonito, que bonito. Merecida e que bonita a apresentação que você tá conferindo aí. Botafogo deu ao Léo Moura a camisa de número 88 e ele é apresentado com fogos, com festa, com pompa, com todas as honrarias possíveis. Léo Moura que veste a camisa de número 88. Olha que bonito esse mar. As luzes iluminando o Clássico Rei nessa noite especial de Copa do Nordeste. A emoção que você só tem aqui no IDFC. É a maior competição regional do país. A principal competição entre clubes no primeiro semestre. Todo mundo foi merecedor do jogo de hoje. Fico feliz em poder ter ajudado. Enalteci aqui o trabalho do João, o Marcão, o meu, todos os goleiros, o João, o Ailton, o Raus. A gente trabalha, sabe o quanto é difícil essa posição. Então agradecer, parabenizar o grupo, porque todo mundo correu. Campo difícil, um jogo difícil. Mas graças a Deus a gente conseguiu essa vitória muito importante pra gente. A gente tinha empatado em casa, então essa vitória seria fundamental pra nossa sequência. E mais uma vez agradecer a Deus e a toda a nossa equipe. E agora descansar aqui. Juan Quinteiro expulso. É um Clássico Rei. Cheio de elementos realmente. Com um gol no finalzinho. Vai lá ouvindo. Toma a distância. É o pênalti. O Ceará buscando a vitória. Depois de nove jogos tentando voltar a vencer. Agora sob o comando de Agel Fox. Vina. Caprichou. Perna direita. Pegou. Filipe Alves. Um homem de gelo. Pega o pênalti aos 46 do segundo tempo. Não atoa o homem de gelo, Felipe Alves. Que frieza. Vina. E aí tem aquela história. Pênalti. Bem cobrado. É aquele que vai pro gol, né? Vou até perguntar o Felipe ao nosso Lucas. Mas acho até que ele dá uma telegrafada, né? E o Felipe foi no canto. Pegou. É, a gente pegou lá. E pegou. Fez a defesa do pênalti. Garantindo por hora o resultado de um a um. Leandro Carvalho saiu aqui sentindo o tornozelo direito, Caio. Alteração, portanto, processada. Vem tocando. O Fortaleza cruzamento de bicicleta. Golaço! Oswaldo. Golaço! Gol do Fortaleza. E que golaço, aço, aço do Fortaleza. Oswaldo é celebrado pelos jogadores. É o fascinado pela torcida na área da Castelão que treme neste momento. Oswaldo, a jogada pela direita, a saída errada do Bruno Pacheco. Pegou bem. De novo, tendo participação fundamental, Mariano Vázquez de bicicleta. Oswaldo espanjando categoria. Explodindo de emoção o torcedor tricolor. De orgulho também. Empata o jogo. Põe fogo na partida. É um clássico de muitas emoções daqui pra frente. Esse é o clássico rei. Essa emoção da Copa do Nordeste. A maior competição regional do país. Oswaldo. Tenta um beijão na aliança. Mano a coraçãozinho também. Agitando.